Fala galera, eu sou o Quatica e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, é o seguinte mano, eu vou te dar um Glorious Model 1 Então você fica até o final do vídeo, se inscreve, ativa o sininho e acompanha o vídeo É o seguinte, é um dos melhores mouse gamers que tem, porque ele faz muito CPS Olha quantos CPS que eu tô fazendo, 23, com facilidade rapaziada Eu consigo fazer mais ainda, ó, vou clicar aqui um pouquinho e vocês vão ver Deixa eu ver se eu consigo passar de 23 Eu não tô conseguindo agora, mas já consegui fazer 28 CPS com ele com facilidade galera Então assim, é um mouse que você vai conseguir fazer muitos CPS Você vai fazer God Read, vai fazer um monte de ponte louca, tá ligado? Então assim, é um mouse que vale muito a pena Então assim, recomendo demais que você adquira um desse Opa, opa, se você quiser comprar, né? Agora se você quiser ganhar de graça, mano, fica até o final do vídeo Que eu vou explicar como faz pra estar ganhando um desse, né mano? Até o final do vídeo não, né? Antes do final do vídeo Vamos lá explicar pra vocês brevemente aqui O que você vai precisar fazer pra ganhar esse mouse, Cote? O que eu preciso fazer? Mano, você vai precisar de uma moeda de 50 centavos Aí eu te falo assim Pô, Coteca, 50 contas, mano, mercenário Tem cara que me chamou de mercenário, velho Vocês botam a fé? Rapaziada, não é 50 contas, é 50 centavos, tá ligado? Todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo tem 50 centavos na conta É impossível que você não tenha 50 centavos, entendeu? Então assim, não seja na conta, seja na sua casa Seja na carteira, no cofrinho Você vai achar na rua se você não tiver, então Mano, seguinte, quem não tiver 50 centavos Comenta aí, eu não tenho Que eu vou mandar diretamente pra vocês No meio do portão de sua casa aí Uma moeda de 50 centavos Não vou mandar no CEDEX, tá bom? Então, porque não é possível que você não tenha 50 centavos, cara Todo mundo tem 50 centavos, entendeu? Então assim, galera, é muito simples mesmo Eu fiz um novo site que eu vou estar mostrando pra vocês aí Vamos ver pra esse cara aqui Pra mostrar o site pra vocês Porque se não fosse, eu nem morrer não, beleza? Vou mostrar o site agora pra vocês Rapaziada, eu tô aqui no meu site de premiações, mano O premioskotica.com.br E é o seguinte, a premiação que mais tá tendo compradores É da 400 reais no Pix Mas se você quiser participar do Glorious Model Wars É só você clicar aqui, correto? E vai ter aqui escrito que é por 50 centavos Exatamente o preço que eu falei que você precisa Você precisa de somente 50 centavos, certo? Você vai entrar aqui, galera Vai selecionar um número ou mais Se você quiser comprar Eu, no caso aqui, eu já fiz uma compra de número Mas eu vou remover essa compra Foi porque eu tava gravando E é o seguinte, o primeiro ganhador aqui Vai ganhar 100 reais garantidos E tem como você comprar 100 cotas Por 45 reais que você ganha desconto Fora as cotas premiadas Que se você receber alguma dessas cotas Você vai ganhar um prêmio, beleza? Então vamos lá, galera Vou comprar aqui com o meu número, correto? Ó, vou pegar aqui no meu PicPay E é o seguinte, galera Eu vou pegar e vou usar esse código aqui de Pix, beleza? Você aí, mano Que qualquer coisa, não sei por que não tá conversando pra mim Mas é só você copiar o código e pagar Eu recomendo muito que você use pelo celular, galera Que é muito mais fácil Seguinte, rapaziada Vou efetuar o pagamento agora aqui no meu celular Eu já mandei no meu WhatsApp Web Vou pegar o código aqui pra efetuar o pagamento, correto? E é o seguinte Vocês vão ver aqui em tempo real Como que funciona o pagamento Assim que ele for aprovado Você já recebe qual cota que será a sua, né? A gente tem todo o sistema, mano Automatizado, tá? Então, assim É muito simples e fácil pra você estar utilizando isso daqui Eu vou pagar 50 centavos aqui pra mim mesmo Então deixa eu colocar a chave Pix aqui no meu banco Essa parte eu não vou gravar, né? Que tem dados pessoais aí Que eu não posso estar mostrando aqui no YouTube, né, rapaziada? Então é o seguinte Eu vou enviar agora o meu pagamento Eu recomendo que você entre no site pelo celular Que fica mais fácil pra você copiar o código Que o QR Code, por algum motivo, ainda não está indo, beleza? Efeito aí o pagamento, galera Já foi Ó, vou efetuar a busca de números aqui Vou usar o meu número pra fazer a busca Vamos colocar meu número aqui Pronto, ó Aqui foi o que eu acabei de pagar As 4 e 1 A hora tá errada, não sei porquê Mas eu recebi a cota 4665303 Então essa foi a cota que eu paguei Eu girei outras cotas Essa aqui eu também paguei Essas duas eu não paguei, entendeu? Então você consegue visualizar a sua compra aqui Ver certinho que horário que você pagou Tá constando 5 minutos a mais Eu não sei porquê Mas é muito simples pra você estar verificando Pronto, galera Agora é só você esperar Receber uma mensagem no WhatsApp Que você ganhou Ou alguma coisa assim do gênero, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Tenha um ótimo final de semana E tchau, tchau 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 Tchau